Oi gente, tudo bem? São 9 horas da noite e eu tô de camiseta, sabe o que isso significa? Alguma coisa pro meu cabelo eu vou fazer Vixi Não lavei meu cabelo ontem, nem hoje Dá pra ver, né? Eu pedi pra Mariodinha trazer um tonalizante pra mim Ela me apareceu com esse negócio aqui Isso daqui é tinta ou tonalizante, gente? Eu acho que é tinta De acordo com a minha intuição, isso daqui é tinta, da Mandy Na cor preta azulada, vou fazer teste de mecha Ai, tô nervosa Porque aqui nessa caixa não tá nada escrito assim, ó Duração não sei quantos dias Geralmente tonalizante vem Aqui diz que tem 12 óleos nutritivos, silicone e pigmentos E não tem amônia Gente, eu vou testar a média Eu não vou testar, cara Se der deu, se der deu eu vou meter a tinta E vem aqui com esse tratamento aqui, ó Concentrado protetor pós coloração Já tá o cachorro participando do meu vídeo Eu não tenho um segundo de paz, cara Não tenho Falar nisso, hoje vem até um beija-flor aqui em casa O que que significa, gente? Eu sou cheia de significados Ih, você olha aqui, ó Quando eu apertei, veio um óleo Ai, gente Maldem energia positiva Porque se não passar no teste de mecha O que que eu vou fazer? Vai ser de que o vídeo? Não veio nem luva Ah, tá, veio Cara, como é que pode, né? O cabelo oleoso ali é um problema Eu só não lavei ontem E hoje no caso Aqui diz que é pra aplicar no cabelo úmido Tem realmente tinturas que eles falam que tem que aplicar no cabelo úmido Cara, será que meu cabelo vai ficar elástico? Tô ansiosa desse teste de mecha Mas acho que não Já tem muito tempo que eu usei coisa com água oxigenada Gente, eu não ligo se o meu cabelo tá sujo ou não na hora de pintar, tá? Nem presta atenção nisso Ô, meu pai Eu acho que uma vez que eu fui fazer um teste de mecha assim Eu fiquei chochada Porque eu tava pronta pra pintar e deu ruim E lembrando que eu fiz a filoterapia, né, gente? Tem três semanas que eu fiz Calma que eu tô nervoso, mano Vou botar só um pouquinho Nossa, que tinta cheirosa Essa tinta, se eu não me engano, ela foi uns R$26 Preço de tinta do Aguareal, né? Daí eu vou deixar o tempo que eu vou deixar Se eu consigo ter de mecha pra provar Tem que deixar 30 minutos Então eu vou deixar esse tempo Então eu vou dormir o quê? Depois de meia-noite, né? Porque eu sou uma grande ideia Acho até que eu vou testar em outra mecha aqui Por via das dúvidas Meu medo é tanto Que eu vou testar em mais uma mecha Eu pensei em fazer banho de brilho, na verdade Nunca fiz Já volto Enxaguei, gente Ai, tô nervosa Pera, deixa eu ver Deixa eu ver Vai dar ruim ou não vai? Calma, deixa eu secar Toda vez que eu vou fazer alguma coisa no cabelo Agora eu fico nervosa Eu não quero virar meme Gente Eu não tô sentindo ele ficar no elástico Não estou sentindo Deixa eu olhar no espelho pra ter certeza Gente, eu tô ficando nervosa Façam não Ai, que tensão Eu tô achando que esse treco é tinta, cara Vamos Vamos, vamos Senão eu não vou fazer nada Ó Não está esticando e voltando Igual o elástico franzido Ai, Jesus Cristo Nunca fiquei nervosa assim pra pintar o cabelo Que papelão Que papelão Que papelão Vou botar a luva aqui Eu vi que banho de brilho é mais com tonalizante, né Que eu nunca fiz, gente Desculpe Eu tava olhando aqui na internet pra ver se eu poderia fazer, né Mas eu não tenho nem certeza se isso é tinta ou tonalizante Gente, Isabelle, você não pode ficar careca, pelo amor de Deus Fazer do jeito que eu gosto de fazer, tá, gente Jogando a tinta na minha mão Daqui a pouco começa a lambança A última coisa que eu usei no meu cabelo foi da Salon Line Falava que era como se fosse um tonalizante mais forte Quer dizer, uma tinta mais fraca E realmente durou bem mais Do que usando os tonalizantes O negócio durou no meu cabelo um mês, praticamente Minha mãe chegou e a gente vai botar o casal de cama Então pra quem quer um tonalizante que dura mais Daquele da Salon Line é muito bom Eu digo isso porque eu lavo meu cabelo todos os dias Agora que eu tô com, ainda, né Com essa parte de baixo do meu cabelo mais claro Tem que ficar prestando atenção na ponta Tá pegando tinta A gente não ficava prestando atenção, não Passava de qualquer jeito Gostei dessa tinta com cheiro na pote Voltando, falando da tonalizante lá da Salon Line Que foi o que eu usei Muita gente falou que inclusive divide ele pra usar várias vezes E realmente, eu olhei pro que eu falei no vídeo Que ele dura, que ele dura não Que tem uma quantidade muito grande Que eu achei estranha, né Que o pote ficou cheio Então o negócio além de ser barato Que eu acho que foi uns 13 reais Ainda dura E é mais forte do que a tonalizante assim Mais comum Mas eu acho que ele tem um pouquinho de água oxigenada também Por isso que ele acaba durando mais Eu tô vivendo momentos de tensão aqui, de nervoso Cara, eu lembro quando eu tinha um cabelo maior Às vezes eu usava uma tinta só Como é que eu fazia a tinta render? Tem horas que eu pego uns produtos de cabelo assim Nossa, vem tão pouquinho Como é que eu fazia a tinta pra conseguir render? Cara, eu esqueci de passar creme aqui, ó Agora que eu lembrei Já era, vai montar Fazer ser o quê, né? E eu vou passar aqui mesmo Que eu gosto de pintar meus cabelinhos Nossa, foi o momento de tensão aqui que eu passei testando Esqueci Eu lembro que eu tinha um pente de madeira Que ele era encardido de tinta Poxa, ele quebrou Eu tenho umas pentes pra pintar o cabelo Na real eu tô sem um pente de ventilado Pra eu passar aqui Que droga Minha coxa sujou toda, gente Calma Já era, eu vou ficar com a pinta na Angélica aqui Ai, tava demorando Tem gente que fala pra passar doçante, né? Pra sair Porque aqui em casa a gente não usa doçante Tô realmente pensando Já que eu tô pintando o cabelo aí Aparece o trabalho Justamente pra eu pintar o cabelo Já era, fez... Crê em Deus, Pai Já tô começando a cagar a casa Puts, Grilo Caraca, cara Já sujei minha perna Já sujei o chão Sujei a parede Tentar tirar isso Eu tô achando que essa tinta já tá acabando Olha a impressão minha Legal Que eu vou lavar meu cabelo Ainda vou ter que secar Daqui a pouco dá o que? Daí só vai te deixar que tá dando graça no cabelo Não é hora Não é hora De inventar ideia Tô dando prioridade em passar primeiro na raiz Pra depois ir trazendo pro restante do cabelo Cara, cadê um pente? Eu não tenho um pente aqui pra ajudar a espalhar essa tinta Eu não presto atenção nisso Vou ter que pegar uma escova, sei lá Essa mancha já tava na parede Tô olhando aqui Da última vez que eu pentei Ah, não falei esse banheiro não Falei no... Gente, eu lembro que teve uma vez Que eu me formei, né? No ensino médio E eu tive a festa lá de formatura Daí eu fui fazer meu cabelo Na vizinha E aí ela pintou meu cabelo De preto Já pintado nessa época Aí ela falou assim Ai, o cabelo dela chupando na tinta Como se meu cabelo tivesse desidratado Ela quis dizer que meu cabelo tava desidratado Por isso ele chupou tinta Achando que era hidratação Um negócio assim Não sei se isso faz sentido, faz Eu tô pensando nisso aqui agora Eu não esqueço desse dia Que eu fui toda feliz Fazer o penteado lá Gente, o penteado ficou horrível Horrível Antes eu não tivesse feito nada Acho que é até por isso que eu gosto de fazer guarda no meu cabelo Hoje em dia Eu tô gravando esse vídeo Vocês não sabem até O nervoso que eu tô aqui na minha cabeça Tá passando várias coisas Na hora de enchar lá Vou falar Eu acho que veio pouco Bem, essa tinta Sabia? Ou é coisa da minha cabeça? Passar aqui pra pintar meus cabelinhos Meus baby hair E vai pintar Vai pintar minha testa também Sem creme Ai que saudade Que meus dentes encardílios Gente Já tá acabando Eu gosto de usar até o final né Paguei Caraca Caraca Pra minha toalha branca Putz E aí eu Lamento de tensão Que suja o arrozulejo O arrozulejo dá pra tirar Caraca Pula minha Caraca meu Já era Perdi Vou mostrar pra vocês a carta Perguntaram no meu Instagram Essa coisa de uma tinta Pra quem tá com queda de cabelo Gente, acho que não tem isso não Tem? Nunca vi Não tô sabendo Eu não acho que tinta faz o cabelo cair Seu cabelo cair já tá frágil Passando por um processo que tá fazendo ele cair Aí quando você passa a tinta dá a impressão de que foi a tinta que fez cair Não? Não tem aqui Tem? Sei lá Agora eu vou esperar o tempo Deixa eu mostrar a cagada Eu vou esperar o tempo E aí eu volto com o meu cabelo seco pra gente ver o resultado Ai meu Deus eu tô nervosa Sujei a parede Sujei aqui ó também Meu Deus olha aqui Aqui Sujei a toalha Minha perna Caraca Tá muito cochada Pera Gente estamos no dia seguinte Minha cara de sono Tive que sair Meu cabelo ainda tá úmido Eu fiz a caca de dormir com o cabelo molhado Não sequei cara Ai Isso é um crime né Tá todo marcado Porque eu dormi com ele molhado Olha isso Eu descobri que não é tinta É tonalizante Porque tem alguns lugares que vão botar Que não botam tonalizante e tinta Eles colocam tudo tintura Então eu tava achando que era tinta Eu tô que nem uma besta no começo do vídeo Fazendo aqueles testes de mecha nervosa Ai eu fui entrar no site da Amand Hoje cedo Vi que é um tonalizante A caixa de tinta deles é diferente Vamos lá Achei que cobriu porém Tem umas mechas que não pegaram direito Não sei se é culpa minha Ou se é do negócio Não sei se vai dar pra vocês verem Tem umas mechas que não cobriram Eu achei que não rendeu tanto essa tinta Eu não sei porquê Se é o produto que é muito... Como é que fala? Não rendeu assim no meu cabelo Achei que ficou faltando produto Achei que deixa bem pretinho O resultado fica parecendo de tinta Mas eu queria que tivesse ali Olha só Tá vendo essa mecha aqui ó Dá pra ver que não tá preta O creme que vem pra você usar no banho É muito cheiroso na hora de enxaguar né Aquele creminho de tratamento Muito delicioso o cheiro A própria tintura tem um cheiro bem gostoso também Vamos ver quanto tempo vai durar Porque na caixa não tem falando quanto tempo dura Por isso que eu achei que era tinta Porque não veio escrito É isso Não achei que ressecou meu cabelo Meu cabelo ainda tá molhado Isso é um crime que eu tô fazendo Olha aqui ó Tá vendo? Aqui não tá preto Ali onde tava mais claro Ainda dá pra ver uns vestígios Creio que daqui uns 15 dias Eu vou voltar com outro tonalizante hein Não sei não Mas assim eu espero que dure mais ou menos O que? Uns 20 dias Esse daqui É sem amônia como vocês viram E é isso gente Conta aí quem já usou Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo No próximo vamos saber a duração Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau